...com muita situação, com banda rouge. Vamos conferir os bastidores do show, vamos lá. Elas têm três anos de carreira, estão no quarto, cedem e definitivamente dispensam apresentações. O quê? Não sabe de quem eu tô falando? Olha só na telinha. O quê que passa na cabeça quando vê um clipe como esse, assim, que conta um pouquinho da história, da trajetória de vocês? Poxa, assim, meu coração se enche de alegria, porque, como você falou, três anos, quatro CDs, o nosso país tá passando por tanta dificuldade, e a gente tá aí, firmes e fortes, persistindo no sonho, né, acreditando desde o princípio. Você que acompanhou a nossa carreira, sempre esteve com a gente, sabe como a gente, quando a gente luta pra estar aqui ainda. Pô, gente, fica com um coração deste tamanho, né? Felizes da vida. Obrigada. Tantas vezes com um beijo eu sonhei Um carinho que eu nunca senti Sei que um dia você vai estar aqui Um sonho lindo Um sonho lindo Nos seus braços é onde eu quero estar O amor chegou pra mim Vamos falar de show no Olimpia, esse final de semana. Ainda bate friozinho na barriga pra ver show lotado, a meninada lá gritando Rouge, cadê você? Principalmente estreia, né? Acho que sempre que a gente vai subir no palco com alguma coisa nova, rola uma expectativa de ver mesmo qual vai ser a resposta do público, né? Se a galera vai curtir Ainda mais agora que a gente tá aqui trancada ensaiando, ensaiando, ensaiando Nossa, acho que com certeza rola um fio na barriga sim A gente fazendo um retrospecto e como a Aline disse, a gente acompanha vocês há muito tempo Eu lembro no primeiro CD quando a crítica era taxativa Não passa do primeiro Já estamos, como eu já disse, no terceiro ano, no quarto CD e o sucesso vindo a galope Qual é a sensação vendo desse prisma hoje, de quatro anos, olhando pra trás? Bom, a gente realmente teve que provar muita coisa pra muita gente no começo mesmo Foi bastante complicado, bastante difícil Porque, exatamente, porque era uma aprovação pra gente também, né? A gente tava entrando num projeto novo que a gente não sabia o que ia acontecer também Ao mesmo tempo que as pessoas não acreditavam que ia passar do primeiro A gente também não sabia o que ia acontecer Porque a gente dependia dessas pessoas também pra passar do primeiro Então, acho que hoje em dia a gente, sei lá Acho que a gente não se preocupa mais com provar nada pra ninguém Porque a gente provou pra gente que a gente é capaz Então, pra gente, acho que mais do que qualquer outra coisa Não tem necessidade de provar mais nada pra ninguém A gente tá muito satisfeita com onde a gente chegou, com o que nós somos hoje Ó, você acabou de falar de convivência E agora, com o fim do bros, voltam as especulações que vai acabar também o ruj Vocês já estão acostumadas com esse tipo de especulação? Ou chegou a hora que gente... Tá bom? Caramba, é tão normal, assim, previsível Pra gente ouvir isso Porque todo mundo sabe como que o ruj surgiu Nós não temos, vamos fazer um som Vamos bater na porta da gravadora Vamos persistir, correr atrás Não foi o que aconteceu Pessoas uniram a gente Então, quando você casa Quando você escolhe estar com alguém Já é difícil ficar junto As pessoas já duvidam Vamos ver até onde vai esse casamento Imagina quando te casam Entendeu? Então, eu acho que todo mundo fica esperando o fim É, acho que é a natureza humana Principalmente quando é pop O trabalho Que as pessoas falam Ah, é rato de laboratório É um trabalho superficial Moda Que a moda, ela realmente vai e vem em segundos A fama de 15 minutos Existe isso Mas os sonhos do casamento se concretizaram? Sim, eu acho que... Sim, acho que muita coisa... Assim, veio o dinheiro As ilhas no Caribe Muita coisa a gente sonha Muita coisa a gente busca Muita coisa a gente idealiza E muita coisa a gente conquistou Falta muita coisa Mas a gente tá buscando isso Todos os dias Dia a dia Sem parar E é disso que é feita a vida, né? A gente não desiste A gente tá aqui até o fim Fênis Que nascemos das cinzas, bem? Quero saber justamente por que buscar inspirações tão longe Assim, agora no mundo árabe Foi uma coisa que aconteceu naturalmente Assim, no ano passado No CD Blá 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 A gente tinha uma música nessa praia Que ela acabou não entrando E a gente ficou com esse lance meio pendente Assim, aí esse ano a gente quis trabalhar Eu comecei a ter aula Comecei a fazer pesquisa Levar pra galera E o Rick também tava com essa vontade De fazer um trabalho nessa linha E acabou acontecendo Vem Habib Uala Uala Show de bola Mil e uma noites Tanto eu te procurei Miragem no deserto Oases no meu coração Vem Habib Vem pra mim Uala Uala Meu amor Vem Habib Vem pra mim Vem me dar o seu calor Você falou Por que buscar tão longe Mas tá mais perto do que você imagina Tem uma escola de dança do ventre Do lado da casa da Karen Você tá nessa já? Ou só tá morando do lado? Só entrei Depois a Aline entrou Em seguida Então tá todo mundo, né? Só morando do lado A Pati tá só morando do lado Por ela Que ela já tinha Esse lance no corpo Assim De saber mexer o quadril Aliás Como é? Calma aí Calma aí Falou Tcharam Do céu O que que eu vou fazer? Deixa eu ver Nossa Nossa Gente É verdade É uma coisa É genético É sério mesmo Juro Ó Eu vou fazer mesmo Não vou fazer Eu só Não preciso nem fazer Na boa Na tentativa de fazer o mesmo Na frente do espelho Não saiba Não é uma coisa que tá no sangue Não tem jeito E como o Rouge Se trata de dança De passar o que vibra No nosso corpo Com alegria Com energia Com positividade E essa música Vibrou com muita força Dentro de cada uma de nós De formas diferentes A gente Decidiu colocar Esse estilo E esse ritmo Na roda Qual a das quatro A mais nervosa? Tô me aproveitando Depende do dia Depende da situação E quem pisou em qual calo? Depende Nós somos perigosas É A Lini falou uma coisa Essa semana Que é verdade A gente é boazinha Do bem Tem cara de santa Mas mexeu com a gente A gente É um inferno Quando as coisas Não estão bem Quando nós somos boas Nós somos muito boas Se quero tanto Eu posso te dar Mil e uma noites De amor Eu vou te dar Não é convidar a galera Com certeza Todo mundo Dia 24 Domingo A partir das 6 horas No Olímpia Show novo do Rouge Mil e uma noites Contamos com a presença De todos vocês Bom, então eu não posso finalizar Sem antes pedir Uma palhinha De vocês Vamos então cantar? Vamos lá Você conhece esse CD? Conhece Conhece Hum, legal Aqui, olha Elas apertam botões Essas coisas todas Entendeu? E aí é uma loucura Aí elas apertam Elas vão botando a mão Entendeu? Vão apertando Vão apertando E aí sai tudo Elas vão apertando Vão apertando E apertou Oh, meu Deus do céu Vai chorar? Eu acho melhor você abraçar antes Sabe o que eu costumo dizer? Que cada instante É um instante único, né? Então esse é o instante dela Não é verdade? Olha só Oh, meu Deus do céu Fica do ladinho aqui Se a mulher vai desmaiar Por favor Por favor Se não a mulher vai desmaiar Tá emocionada? É aquela emoção que dá pra falar? Não Não dá Mas você sabe que eu conversei com elas antes Elas falaram o seguinte Primeiro Aquela música Aquela ragatanga Que eu não consigo ensinar É ragatanga Olha lá Até o nome Eu Até hoje Entendeu? Mas ela sabe Vai, canta um pedacinho Mulher Então O que a gente pode fazer, né? Pra agradar uma fã Acho que Nada mais do que cantar No pezinho do ouvido Pode ser? Porque aí é demais É demais, hein? É demais Vambora? Bora, bora, bora Tá ok Um anjo Se vocês quiserem Ai, um anjo é maravilhoso Um anjo Um anjo veio me falar O amor chegou pra mim Veio me mostrar